Fala pessoal, beleza? Aqui é o Biggie e sejam bem-vindo ao Biggie Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do Huawei Honor 10, então bora pro vídeo. O Honor 10 é fabricado pela Huawei e roda o Android 8.1, o link pra ele tá aqui na descrição e também no primeiro comentário. Ele possui uma tela de 5.84 polegadas, de resolução 2280x1080, tecnologia IPS, proteção Gorilla Glass não especificada e um PP de 432. Seu processador é o Kirin 970 fabricado pela Huawei com 8 núcleos, sendo 4 de 2.36 e 4 de 1.84. A GPU é a Mari G72 MP12. Suas câmeras fabricadas pela própria Huawei, traseira possui 16 megapixels com um celular de 24 e a frontal possui 24 megapixels. Vale lembrar que somente a traseira possui o flash e ela grava em 4K a 30 fps. Ele possui duas versões 4 ou 6 GB de RAM do tipo DDR4, numa frequência de 1833 MHz, memória interna 64 ou 128 e ele não possui opção de expansão SD. Na parte de conectividade ele possui dual chip, bluetooth 4.2, NFC, wifi ABGNAC em 2.4 e 5 GHz, GPS, GPS e GLONASS, 4G que funciona no Brasil e entrada Type-C para carga e transferência de dados. Vale lembrar também que ele tem um infravermelho. Na parte de sensores temos proximidade, sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio, biométrico e o barômetro. Em bateria temos 3400 mAh, fabricada pela própria Huawei, com uma entrada de energia que vai de 4.5V 5A até 5V 4.5A, possui o Q-Charger e a bateria não é removível. Seu design conta com botões virtuais, um corpo em alumínio e vidro, alto-falante na parte de baixo, disponível nas cores preto, azul e prata e um peso de 153 gramas. Chegamos então no valor nos pros e contras. Vale lembrar que esse celular é um top de linha da Huawei, você que não conhece a marca, e o preço dele está na casa dos 1600 reais nos links na descrição e também no primeiro comentário. Bem, seu primeiro Pro é o Kirin 970, um ótimo processador para esse tipo de smartphone, top de linha, porque ele consegue ser eficiente na gestão energética, na hora de economizar bateria, mas também consegue ser muito potente na hora de rodar aplicações mais pesadas, que em sua grande maioria são jogos. Eman e a RAM também não faltam nesse dispositivo, tem duas versões, 4 ou 6GB de RAM, aí vai ao seu gosto, mas 4GB já é o suficiente com o Kirin 970. Sua tela também, Full HD, as telas que equipam os Huawei são muito elogiadas sempre, tem bastante nitidez, são telas bem bonitas, com bastante cores. Seu som, esse smartphone possui o Dolby 7.1, possui um chipset de som dedicado, vai te garantir um ótimo som, e que parada aos Nubias que tem aqueles chips dedicados de som também. Você que procura um smartphone com NFC, o Huawei Honor já vem com NFC, e mais, ele vem com infravermelho também, que te permite controlar alguns eletrodomésticos ou aparelhos eletrônicos. Projetores, ar-condicionados, TVs, monitores, e uma infinidade de coisas que usam a conexão extravermelha. Suas câmeras também, as câmeras da Huawei são muito boas, eles tem um segmento na empresa que trabalha apenas com câmeras. E nós temos aqui um top de linha que não abriu mão da entrada de fone, que é uma coisa muito importante pra você aí, que às vezes tem um JBL, um fone um pouco mais caro e não quer abrir mão dele, muito menos usar aqueles adaptadores que quebram com o tempo. E de contas, sinceramente, eu não consegui achar nada nesse smartphone, a bateria com o disco, com tudo que está descrito acima, pode parecer pouco, mas 3.400 mAh num Kirin 970 é mais que o suficiente. Mas no final que nesse dia você, você compraria o Huawei Honor 10? Responde no card ou nos comentários, e vale lembrar que o link dele tá aqui na descrição e também no primeiro comentário. Mas então foi isso, se você curtiu o preview do Huawei Honor 10, deixe aquele like, se não é inscrito, se inscreve, vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde dou cupom de desconto e tirei dúvidas dos celulares que aparecem aqui. O link tá na descrição junto com a loja no Mercado Livre. Mas foi isso, valeu, falou e até a próxima.